Criar em Deus Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Tende piedade, oh meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha dor Criar em mim um coração que seja puro Criar em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face E retirei de mim o vosso Santo Espírito Criar em mim um coração que seja puro Dá-me de novo a alegria de ser salvo Criar em mim um coração que seja puro 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 Obrigado.